Muita gente me pergunta como instalar corretamente o aplicativo WearFit Pro e tirar o máximo de proveito do seu smartwatch HK8 Pro Max e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês nos mínimos detalhes como fazer essa operação O primeiro passo é vocês irem na loja e aplicativo do seu smartphone Play Store para quem usa Android e Apple Store para quem usa iPhone Chega aqui em cima na busca, digita WearFit Pro Já vai aparecer logo aqui em cima, clica, clique em instalar, espera a instalação Instalado o aplicativo, clique em abrir, clique em aceitar Clique em eu sei para todas essas permissões que ele está falando aqui que vai precisar Agora vocês precisam cadastrar um e-mail e uma senha para se logar no aplicativo Clique em eu li e concordo, clique em conectar-se Lembrando que vocês também podem se conectar com sua conta do Google Sempre vão aparecer algumas propagandas, só é você voltar Apareceu um pop-up pedindo algumas permissões, porém a propaganda pulou na frente e ele sumiu Mas não tem problema, nós iremos aqui na aba dispositivos Clique aqui em a permissão de notificação não está ativada Clique em vá para configurações Nas configurações vocês vão procurar aqui o aplicativo WearFit Pro e vai ativar Permitir acesso às notificações Clique aqui em estou ciente Espera a contagem regressiva e dá ok Clique em retornar, retornar mais uma vez Agora vamos clicar em adicionar um dispositivo Ele vai pedir permissão para acessar a sua localização Só é clicar em durante o uso do aplicativo Depois clique em permitir para todas as mensagens que aparecerem Esse ícone do Capra Sky sempre aparece aqui no meu telefone Porque eu utilizo esse antivírus e coloco ele para proteger todos os apps e configurações do meu telefone Então para entrar em todas elas eu tenho que digitar uma senha antes Mas desconsiderem essa parte, tá bom? WearFit Pro quer ativar o Bluetooth Permitir Depois clica mais uma vez em adicionar dispositivo Ele vai começar a fazer a procura Às vezes ele não acha de primeira Isso aí é normal Clique em varredura Clique em durante o uso do aplicativo para a mensagem que aparece Clique em permitir mais uma vez Aí vocês podem adicionar o smartwatch através do QR Code Só ir nas configurações aqui do smartwatch Configurações, Universal Conecte seu telefone E aqui está o QR Code, tá vendo? Só é você escanear o QR Code agora Se aparecer falha na conexão Vocês clicam em repetir E agora sim conectou, tá vendo? Sucesso de conexão Clica aqui embaixo em levar a cabo Esse nome feio aqui que aparece Clica em permitir para ele acessar os registros de chamadas Clica em permitir novamente para ele ter acesso aos seus contatos Clica em permitir novamente para ele fazer chamadas E receber também, né? Acesso a SMS Permite tudo Essa parte aqui é onde vocês vão ativar todos os aplicativos Que vocês querem que mande mensagem para o smartwatch Se essa opção aqui, notificações, estiver desativada Vocês vão ativá-la Às vezes ela aparece marcada Mas também pode aparecer desmarcada Vocês também podem ativar ou desativar a exibição do ponto vermelho É aquele ponto que aparece aqui na tela do smartwatch Toda vez que vocês recebem uma notificação Esse pontinho vermelho aqui em cima que fica piscando, tá vendo só? Toda vez que receber uma notificação ele aparece E basta vocês pincelarem de cima para baixo E todas as notificações aparecem aqui Tanto para MSN, MSN não, que nem existe mais Olha que loucura WhatsApp, e-mail, todos os aplicativos que vocês quiserem Porém, o WhatsApp que vai receber notificações aqui É apenas o WhatsApp normal Ele não recebe notificações do WhatsApp Business, tá bom? Eu já fiz esse teste de que eu utilizo os dois WhatsApp E não recebe de jeito nenhum notificações do WhatsApp Business Apenas o WhatsApp comum Pode ativar também o prompt de notificação E aqui embaixo escolher todos os apps que vocês querem Que mandem notificações lá para o smartwatch Clica aqui embaixo em levar a cabo Aqui ele está alertando que para vocês terem sucesso Na monitoração das frequências cardíacas Vocês têm que utilizar o smartwatch firme no seu punho E em uma distância de mais ou menos um dedo Desse ossinho aqui, tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim O smartwatch tem que ficar nessa posição Na distância de um dedo ali do ossinho do punho E bem firme para que ele possa fazer A medição da frequência cardíaca corretamente Mas como eu já disse, né? Não tem como confiar Porque no teste que eu fiz de review completo No vídeo de review completo Eu mostrei para vocês que mesmo colocando ele em qualquer superfície Ele vai monitorar os batimentos cardíacos de qualquer coisa Uma tampa de guaraná Um fundo de garrafa e tudo mais Vou até clicar aqui mais uma vez para monitorar Para vocês verem que eu não estou mentindo Depois clica aqui em eu sei Ele vai voltar aqui mais uma tela E agora por favor complete as seguintes ações Aqui em completar as seguintes operações Vocês clicam em ligar Olha lá, tá vendo? Minha bancada está com 80, 79, 78 batimentos cardíacos por minuto Como eu disse, não tem como acreditar nesses smartwatches, né? Enfim, nessa parte aqui das configurações Bluetooth Vocês vão ativar o HK8 Pro Max Cal Que é a parte que vai habilitar o seu smartwatch Para receber e fazer chamadas Se ele não estiver conectado aqui automaticamente Vocês descem até aqui embaixo Porque ele sempre aparece aqui por último Esse nome aqui, HK8 Pro Max Cal E uma dica super importante Muita gente fica me perguntando Fábio, todo o som do smartphone fica saindo no smartwatch Como é que eu desativo isso? Super simples Aqui no Android, vocês clicam nessa alcinha aqui Essa parte aqui, áudio de mídia Provavelmente o seu vai estar assim, tá vendo? Todos os três marcados Vocês chegam em áudio de mídia e desmarcam Apenas ele e cliquem em OK Esse áudio de mídia aqui é o responsável Por fazer todos os áudios do seu smartphone Sair no seu smartwatch Mas assim que vocês desmarcam ele Volta tudo ao normal E o smartwatch continua monitorando Os batimentos cardíacos de minha bancada, tá vendo? Rapaz Voltando para o aplicativo Aqui ele tá falando que para garantir Um bom funcionamento do aplicativo Vocês têm que dar mais permissões É só clicar aqui, vá para as configurações Lógico que vocês podem tanto permitir Como negar essas permissões que o aplicativo está te pedindo Porém, para que ele funcione 100% corretamente O ideal é vocês permitirem todas elas Aqui ele já nos mostra uma nova atualização de firmware É muito importante vocês manterem o sistema do seu smartwatch Sempre atualizado Vai que em uma dessas atualizações Ele começa a receber notificações do WhatsApp Business Já pensou? É só vocês clicarem aqui em atualizar Deixa eu atualizar aqui junto com vocês Ele vai passar da versão atual Que é 1.09 para a versão 1.10 Clique em atualizar Ele acabou de alertar ali que a bateria do smartwatch Está abaixo de 50% Galera, uma recomendação importantíssima Aqui que eu vou fazer para vocês Sempre recarreguem o seu smartwatch até 100% Antes de qualquer atualização Porque se o smartwatch descarregar Durante a atualização já era Morreu e a caixão e vela A menos que vocês entendam de linha de comando Tenham a ROM do smartwatch guardado aí E saiba como reinstalar Fora isso, é melhor vocês recarregarem até 100% Antes de fazer qualquer atualização de firmware E após a conclusão da atualização O smartwatch continua sem receber notificações do WhatsApp Business Foi apenas uma atualização para correção de bugs E agilidade no sistema E após conectar corretamente o smartwatch HK8 Pro Max Ao aplicativo AirFit Pro Essa aqui é a primeira tela do app Onde nós temos os recordes esportivos As horas de sono Esse arco-íris ativo São os dados, passos dados Kilometragem percorrida e tudo mais E uma função bem interessante São os cursos recomendados, galera Clicando aqui Ele vai mostrar aqui várias videoaulas De exercícios físicos e ginástica Que vocês podem fazer Basta escolher um desses exercícios Clicar nele Clica aqui em fazer o download É bem rápido E assim que ele concluir o download A aula começa automaticamente Aí vocês podem colocar o smartphone em um suporte Ligar o som e mandar ver nas suas atividades físicas Nós temos aqui 13 modalidades diferentes Aqui na aba encontrar Tem vários vídeos diferentes Fitness, esportes, de dança Vocês podem explorar aí à vontade Tem muita coisa interessante Aqui na aba dispositivo Que é a mais interessante Ele vai mostrar aqui o nome do smartwatch O nível da bateria Aqui são todas as watch faces A galera que gosta de watch face Essas aqui são as watch faces do aplicativo AirFit Pro A galera sempre reclama Ah, você não mostrou todas as watch faces Ficou devendo Aí, tá vendo? Essas aqui são todas elas E aqui embaixo Basta vocês clicarem E colocar uma foto sua Como papel de parede Ou qualquer foto que estiver na sua galeria Ele aceita qualquer tipo de imagem Desde que tenha extensão JPEG ou PNG E a qualidade fica sensacional Lógico, né? Nós temos aqui um smartwatch com a tela AMOLED De ótima qualidade Temos mais tutoriais em vídeos Tutoriais gráficos Uma lojinha de apps Onde vocês podem instalar aqui Aplicativos como esse Eu e você Para vocês compartilharem a sua localização Com a pessoa que vocês quiserem Tendência de referência e glicose no sangue Frequência respiratória E controlador de vídeo curto Depois nós temos as notificações Que eu já mostrei Contatos favoritos Em cartões de visita Vocês podem adicionar o QR Code De suas redes sociais favoritas Para quando alguém quiser te adicionar Vocês mostram o QR Code Através do smartwatch Tem a previsão do tempo Lembrete de saúde Em carteira Vocês vão adicionar o QR Code Do Paypal para pagamentos Porque o Alipay não funciona aqui no Brasil Nesse o WeChat Pay também Eu acho Em pacote de cartas Vocês vão ativar a função de NFC Do smartwatch Porém Apenas para fazer a abertura De fechaduras eletrônicas Ou apps Ele não faz pagamentos Com cartão de crédito Vocês sempre me perguntam a mesma coisa E eu sempre respondo também a mesma coisa Pode tirar o cavalinho da chuva Esses smartwatches da linha Ultra Esses Ultra Clones Smartwatches de R$300 De R$200 De R$180 O NFC deles São apenas para abrir Fechaduras eletrônicas Ou apps E nada mais Aqui em minhas metas São as metas Que o aplicativo te dá Para vocês irem desenvolvendo Ao longo do dia Ou da semana E vocês podem compartilhar Com os outros usuários Do aplicativo E também disputarem com eles Para ver quem fica em primeiro lugar Segundo Terceiro E essas aí são todas as funcionalidades Do aplicativo Wear Fit Pro Lembrando Se vocês quiserem comprar O HK8 Pro Max Tela AMOLED Os links vocês encontram Na descrição deste vídeo Juntamente com meus grupos De cupons e ofertas No dia 20 Vai ser o aniversário Da Aliexpress E vai ter muita promoção Legal galera E para vocês não ficarem Por fora de nenhuma Dessas promoções E obterem os cupons Exclusivos Aqui do canal Fabiantech É só fazendo parte De um dos meus grupos De cupons Os links também Encontram-se na descrição Do vídeo É um grupo do Whatsapp E um grupo do Telegram Tá bom? Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Deixe seu like Porque vai ter muito vídeo Legal daqui pra frente E tá vindo Muita novidade boa Meu nome é Fabi Te encontro nesses vídeos Valeu e tchau tchau